O Mais Alimento a gente criou para aumentar a capacidade produtiva do pequeno produtor. Ou seja, se ele colhe 10 laranjas, pode colher 20. Se ele tira de uma vaquinha 3 litros de leite, vamos preparar para ele poder tirar 6. E assim sucessivamente. Então nós abrimos uma linha de financiamento de máquinas e implementos agrícolas para o pequeno e médio produtor. Sabe que o Brasil tem 4 milhões e 600 mil produtores que tem até 100 hectares de terra. Essa gente é que produz 99% das coisas que a gente come. Essa gente que produz. Então o Mais Alimento tem como objetivo fomentar a modernização da possibilidade dele aprimorar sua capacidade de trabalho, financiar uma máquina mais barata, um pequeno trador, uma pequena coletadeira, coisas para ele fazer irrigação. Então tudo isso nós vamos financiar na expectativa de que ele dobe a produção dele. Se ele dobear a produção dele, vai cair o alimento, vai ficar mais barato para o povo comer. Ele vai ganhar também o que é justo e ele merece ganhar. E se for o caso, a gente vai exportar. Se for o caso, a gente vai dar mais alimento para o povo comer. É esse país que eu quero entregar quando terminar o meu mandato. Esse país com fartura na mesa.